Essa fruta aumenta a imunidade, rejuvenesce a pele, protege contra a artrite e é amiga do coração. Bem-vindo mais uma vez ao Receitas e Dicas de Saúde. A laranja é uma deliciosa fruta, com um sabor picante e um cheiro edificante. É composta por vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, colina e outros nutrientes. Além disso, a fruta tem mais de 170 fitoquímicos e mais de 60 flavonoides com fortes efeitos anti-inflamatório e antioxidante. Assim, combate doenças, efeito do envelhecimento e fornece nutrição. A maioria dos benefícios de saúde desta fruta cítrica tem sido atribuídos à quantidade elevada de vitamina C. Vamos para os benefícios da laranja. 1. Aumenta a imunidade Sendo uma fruta cítrica, laranjas são carregadas com vitamina C, que é essencial para fortalecer o sistema imunológico. Vitamina C promove a produção de glóbulos brancos, que lutam contra vírus, bactérias e outros invasores estrangeiros. Laranjas contêm muitos polifenóis, que protegem contra infecções virais. Elas fornecem a vitamina A, ácido fólico e cobre, todos os nutrientes que desempenham um papel crucial para estimular a imunidade. Comer algumas laranjas diariamente pode dar um impulso em seu sistema imunológico. Mas atenção! Estudos mais recentes não recomendam o suco de laranja por ser rico em frutose, o que pode causar esteatose hepática. Deve-se sempre comer a laranja com o bagaço, pois as fibras auxiliam na eliminação da frutose. 2. Rejuvenesce a pele O conteúdo elevado de vitamina C nas laranjas a torna uma fruta excelente para a pele. Essa vitamina antioxidante combate danos à pele causados pela exposição ao sol e poluição ambiental. Além disso, desempenha um papel-chave na formação do colágeno, melhorando a elasticidade da pele e reduzindo rugas. Para obter os benefícios desse fruto cítrico para a pele, você pode comer a laranja e também aplicá-lo na pele. Você ainda pode usar as cascas da fruta para fazer uma máscara facial. O ácido cítrico em cascas clareia a pele e também abre os poros entupidos. Mas nunca se expõe ao sol quando passar vitamina C no rosto, pois pode manchar a pele. Se for passar no rosto, faça isso à noite. 3. Coração saudável Sendo rico em antioxidantes, folato e potássio são as laranjas ótimas para a saúde do coração. Os antioxidantes, especialmente vitamina C, presentes nas laranjas, protegem as artérias dos radicais livres e previnem a oxidação do colesterol. Laranjas têm fitoquímicos que impedem que as plaquetas se colem e fortalecem os vasos sanguíneos, que transportam oxigênio e nutrientes para as células do corpo. O ácido fólico ou a vitamina B9 processa o aminoácido homocisteína no organismo. O potássio é outro nutriente fundamental para a saúde do coração, que desempenha um papel fundamental nas funções do coração e contrações musculares. Segundo pesquisa, a esperidina flavonone, presente na fruta, contribui para o efeito protetor vascular. Então, coma uma laranja fresca diariamente para manter a saúde do coração. 4. Protege contra artrite e reumatoide De acordo com um estudo publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica, comer uma laranja diariamente pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver artrite e reumatoide. Sendo uma boa fonte de antioxidantes da vitamina C, a laranja ajuda a reduzir o inchaço e a inflamação nas articulações. Seus fitonutrientes, zeaxantina e a beta-criptoxantina, protegem contra dano oxidativo, que pode resultar em inflamação. 5. Previne pedra nos rins A grande quantidade de vitamina C presente nas laranjas também é excelente para a saúde renal. Ajuda a reduzir o risco de desenvolver pedra nos rins, aumentando o nível de citrato na urina, que neutraliza os ácidos e inibem a formação de pedra nos rins, ao reduzir a cristalização do ácido úrico e oxalato de cálcio. 6. Ajuda na perda de peso As laranjas são um super alimento incrível para a perda de peso. O alto teor de fibra e vitamina C da fruta promove perda de peso. As fibras mantêm você saciado e ajudam a comer menos ao longo do dia. A vitamina C converte a glicose em energia e ajuda na queima de gordura. 7. Previne o câncer Laranjas também ajudam a prevenir o câncer por causa de seus compostos antioxidantes, como a esperidina e a naringenin. 8. Que combatem os radicais livres Zeaxantina e carotenoides, em especial, protegem contra diferentes tipos de câncer, especialmente câncer de próstata. Os compostos chamados albuminoides, presentes na fruta, combatem o câncer de boca, mama, pulmão, pele, estômago e colo. Além disso, a laranja contribui para a quimio-prevenção mamária, câncer hepático e colo. 8. Mantenha os olhos saudáveis Legumes e frutas amarelos, como a laranja, são excelentes para os olhos. Eles são ricos em beta-caroteno, um precursor da vitamina A, que é vital para os olhos. Além de beta-caroteno, laranjas contêm outros carotenoides que são convertidos no organismo em vitamina A. Os carotenoides luteíne e zeaxantina, por exemplo, são importantes para proteger contra doenças oculares crônicas. A vitamina C e outros antioxidantes em laranjas reduzem o risco de desenvolver catarata e retarda a progressão da degeneração macular relacionada à idade. E você, já conhecia os benefícios da laranja para a saúde? Me conta aqui nos comentários. Aproveite e compartilhe esse vídeo no Facebook, Instagram, WhatsApp. Vamos espalhar essas informações, para que mais pessoas possam conhecer os benefícios da laranja para a saúde. E se você chegou até aqui, deixe um emoji de laranja nos comentários. Assim vou saber que está gostando das nossas dicas e que assistiu o vídeo até o final. Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e fui! Tchau, tchau!